Atualmente eu tô bem poderoso no nosso mundo de heróis, até porque eu sou o invencível Que tem força suficiente pra acabar com um exército de alienígenas Porém eu quero ficar ainda mais forte Porque esse mundo tem muitos e muitos monstros bem perigosos E eu descobri uma armadura que é forte o suficiente pra derrotar todos esses monstros Eu tô até ouvindo hein, raça absoluta além da consciência Esse é o poder que beira a onipotência Sim, vamos atrás do Alien X Então bora lá rapaziada, que o desafio de hoje vai ser bem difícil Até porque hoje eu quero fazer um herói de tier 10, ou seja, o mais forte de todos Porque do 11 não tem nada, como vocês podem estar vendo Então eu quero fazer aqui um herói tier 10, que no caso é o Celestial Sapien Que pra quem não sabe é a raça do Alien X, a Sapien Celestial E pra fazer eu vou precisar de muitas coisas novas galera Não, muitas coisas novas não né, eu vou precisar de bastante coisa Vou ter que liberar isso, isso, é, eu vou precisar de muito, muito, muito XP talvez O Iridescente e o Tutridium eu tenho aqui O que vai faltar eu acho que talvez seja só o XP galera Ó, vamos liberar a mágica Aí eu libero aqui a mágica nível 2 E aqui eu já não tenho mais XP pra nada Mas tem uma maneira aonde a gente consegue tá pegando o XP bem rápido Que no caso galera, é com esses minérios aqui ó Eu tenho alguns super minérios aqui que se eu esquentar pode ser bem útil pra mim Mas antes de tudo, eu não vou esquentar aqui na minha casa Até porque tem uma coisa nova que eu quero tá mostrando pra vocês Bom, todo mundo sabe que aqui é a minha casa de serviço né Onde as pessoas podem me falar com a gata negra e me dar algum serviço Eu acho que até agora ninguém tentou me contratar Até porque o servidor tá bem parado Então eu vou até colocar aqui ó, pra caso alguém queira me contratar Mas a novidade não é nem a gata negra A nova novidade galera, fica aqui em cima Estamos falando da Gwen Stacy Sim, aquela Gwen lá, namorada do Peter Parker Mas falando aqui com ela, ela pode me teleportar Nesse default name, que no caso é o meu esconderijo E também pra minha casa, vamos clicar aqui E agora eu estou na minha base secreta Junto com a Gwen Stacy E lembrando rapaziada, ela só consegue teleportar eu Se outra pessoa tentar, não vai vir aqui no meu esconderijo E se liga no esconderijo do Crazy Vivi 7 Tá bem básico, mas tá ficando até que bonitinho galera Onde eu quero trabalhar Aqui colocando os vilões Aqui colocando outros vilões também Tipo aqui da Marvel, aqui da DC Aqui eu quero deixar tipo umas recompensas, umas medalhas, tá ligado? E aqui desse lado eu vou deixar os heróis da Marvel e aqui os heróis da DC E aqui tem quase todas as máquinas do Fisk Heroes Até essa máquina aqui que faz bichos cósmicos Que são os seres mais poderosos de todos Bom, aqui também eu tenho várias outras coisas Mas enfim, eu vou ficar trabalhando por aqui Que aí ninguém pode vir me roubar ou ficar curiando pra ver o que eu tô fazendo Então eu vou tá deixando esquentando aqui os minérios E enquanto esquenta galera, eu já vou até aproveitar ó E eu quero fazer isso daqui, que no caso é o Martial Hunter Eu já tinha deixado feita a armadura dele Tanto que se eu vim aqui no grupo 8 Pode ver que ele já tá liberado Então eu já liberei ele mesmo antes de gravar Porque esse herói, ele é muito útil E vocês vão entender o porquê Então enquanto tá esquentando aqui os meus minérios Eu vou deixar essa armadura sendo feita Que aí eu vou ganhando XP Ao mesmo tempo que uma nova armadura vai tá sendo feita Armadura feita E eu tô até com um pouquinho de XP Então vamos guardar aqui a armadura do Invencível Cara, eu não sei onde eu guardaria Marvel ou DC Mas eu vou deixar aqui do lado da Marvel mesmo Que eu acho que vai ficar bem bonito aqui mesmo E vamos pegar agora o meu Martial Hunter Que no caso é o Caçador de Marte Vou pegar aqui a armadura dele E prontinho Se liga, moleque Estou com o poder O perigo e o caos também Eu também fiz um pouco errado aqui, né? Depois eu tenho que arrumar aqui a minha base Mas eu vou continuar pegando só um pouquinho mais de XP Só pra tá liberando espaço no meu inventário também, né? E agora eu vou mostrar o porquê esse alien aqui é importante, galera Se você apertar B, você fica intangível Então você pode, ó, simplesmente passar pelos blocos E passando pelos blocos, galera Você pode minerar Oxi, uma passagem secreta na casa do Herbert Tá, eu ia falar de mineração Mas isso daqui ficou um pouco interessante, galera Então vamos até ficar invisível E agora que eu tô invisível e intangível Eu posso ver o que que é isso daqui, ó Ah, galera É um clúneo Mano, estranho isso daqui Estranho Tem dois lados Será que é esse lado aqui? Ih, esse lado não tem nada Oxi Tá, eu tô começando a estranhar, galera Eu tô começando a estranhar Oxi A Emília Vixe, galera A Emília tá aqui Pra quem não sabe Ela é a mercadora inicial do SPAW E ela sumiu bem no dia que o Herbert inaugurou a loja dele Ah, não, mano Mentira, cara Deixa eu deixar de ficar intangível Ela tá aqui mesmo Então quer dizer que o Herbert colocou ela aqui dentro Pra ele abrir a loja dele e vender tudo Cara, eu tenho que falar esse porra Jinx, mano Eu tenho que falar esse porra Jinx Vou até ficar intangível aqui de novo E olha aqui O Herbert tá por aqui, ó Que pilantra, mano Tá bem aqui, ó E embaixo Nossa Pra quem não sabe, galera A Emília ficava bem aqui, ó No SPAW Ela era a vendedora inicial, cara Mano, que pilantra Que pilantra, galera Que pilantra Porque, ó, galera Ele fez aqui uns assistentes, ó Vou até mostrar aqui pra vocês Que vende as mesmas coisas que a Emília Só que em vez de troca de diamante É troca de dinheiro Então esse cara Ele pegou a Emília Escondeu ela em algum lugar Pra ganhar dinheiro, mano Que pilantra, velho Que pilantra Eu preciso falar com o Ra Jinx, mano Eu preciso falar com o Ra Jinx sobre isso, velho E só falta o Ra Jinx também Ter esconder de secreto, né Porque aí eu ia falar que Tá todo... Ele tem Caraca Ele tem, ele tem, ele tem E aí, meu parceiro Ô, senhor Ô, senhor Marciano Calma aí Ô, ô Assunto sério Assunto sério, 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 sério O quê? Você tem algum Herói que fique visível? Mano, eu acho que o que eu vou fazer Não, o meu que eu vou fazer não vai ter Eu não tenho, não Cara, é porque, tipo assim Eu acho que o Herbert cometeu uma atrocidade Como assim, mano? Você lembra que no começo do servidor Tinha a Emília que vendia, tipo Do trídeo e iridescente e troca de diamante? Ah, eu lembro Ela sumiu Que ia saber Onde que ela estava Fazia tempo Então, você lembra que ela sumiu No dia que a loja do Herbert abriu? Mano, pior que, tipo assim Eu não entrei naquele dia Então, quando a loja do Herbert É, mas foi literalmente assim A loja do Herbert estava lá A Emília sumiu É, foi bem Cara, coloca uma armadura e me segue Por favor, velho Deixa eu pegar uma aqui Agora vem aqui pra esse lado de aqui, ó Aqui, esse lado aqui Esse lado aqui E agora só descer esse daqui Ai, meu Deus Meu Deus Ele viu Ele viu Vem aqui, vem aqui Vem aqui antes Vem aqui antes Olha isso daqui Nossa, ele sequestrou Emília Mano, vamos falar com esse cara É, você viu Vamos falar com esse cara Você viu isso, velho Meu Deus Que susto Então, o que vocês estão fazendo aqui? Precisamos conversar, mano Não, esse cara aí Não, agora você está se tornando a pessoa mais suja Que eu conheço O Radinx Pode ir lá mostrar, mano Fique à vontade Por que vocês invadiram o meu sistema de esgoto? Não, não, não O que vocês estão fazendo aqui? Não tem nada aqui, não Calma aí, calma aí Não tem nada aqui, não Deixa o Radinx Calma aí Não tem nada aqui, não É fora, louco Não, eu tenho certeza A Emília está aqui É, né A Emília está aqui A Emília está aqui, né Ô, ô, ô O que a Emília está fazendo debaixo da sua casa, cara? Eu não sabia Eu tenho certeza que o Radinx está armando para mim, velho Não, mano Foi eu que achei? Por que você está falando que o Radinx está armando para você, cara? Eu fiz isso daqui, ó Olha isso aqui que eu fiz Você está invadindo a propriedade? Não, mano Eu queria só minerar E até que eu vim parar aqui, cara Mas enfim, tá Eu posso falar o que está acontecendo, mano O que está acontecendo, Herbert? Crazy, é que na verdade a Emília é minha convidada especial Convidada especial vivendo em quatro blocos Eu não quis te contar Por ser um cara que você usa Eu sei que é essa aplicação O Radinx, eu acho que esse cara tem que ser expulso da vila, mano Não, o Herbert, mano, ele já é caloteiro, velho É, o Herbert não é assim Não, o Herbert, a gente está fazendo um convite Para você se retirar da vila, mano Ah, então você está me expulsando Não, eu estou fazendo um convite Olha o que você fez, cara Como a gente vai levar ele embora agora? Ela é minha convidada, essas bandas de engravidas Convidada vivendo no esgoto? Não, tá vendo como é que você vê? Não, eu salvo a vila Eu salvo a vila E se você continuar tacando esse treco em mim Eu te levo lá para a lua E te solto na terra de volta Ô Radinx, solta a kriptonita nele aí para ver então Solta a kriptonita nele aí Você viu que ele está me... É Ele está falando que vai me bater, né? Ele tem kriptonita e não tem medo de usar Não vou falar nada para você enfiar essa kriptonita aí não Tá vendo? Por que você fez isso, Herbert? Mano, ela é minha convidada especial E como ela vai tirar ela dali, mano? O vendedor, o mercado negro ali Ele vende negócio para mover ela em lugar E você vai dar o dinheiro, né? Eu não Você roubou o dinheiro de todo mundo com esse seu plano Porque no dia que sua loja apareceu foi o dia que ela sumiu Eu não sei, foi coincidência Ô Radinx, o que você acha desse daí? Homem sem poder Ele ainda está aqui na vila, mano Eu vou quebrar os maus dele Deixa eu fazer pelo menos o meu herói aqui, mano Você tem que ter vergonha de usar herói Você viu o que você fez com a Emília, mano? Vai, vai, vai Demorou, deixa eu pegar Vou pegar meus trens Os cara quebrou os trens É, tudo nosso agora Tudo nosso agora Tudo nosso Obrigadão Tudo nosso Sai fora, meu irmão Valeu, valeu, xispa, xispa Sai fora, meu irmão Vou pegar meus treks aqui É, deixa ele pegar aí Não, deixa ele pegar aí, ó Atrapalhando minha fita, mano Você está atrapalhando minha fita aqui, velho Ganhou um Superman novo aqui Vocês são extremamente tóxicos Você, o nós é tóxico? Vocês são muito tóxicos, mano A gente, né, mano? Ô, Herbert, você viu o que você estava fazendo com a Emília, mano? Estava protegendo ela, mano Protegendo de quem, cara? Do Herobrine Mano, isso é mentiroso Compulsivo, mano Eu só vou levar embora tudo aí Vai embora da vila Vai embora Tá tudo xp, tá tudo xp Eu vou pegar, velho Não quero nem saber Eu tô falando sério, Herbert Eu vou sair daqui Eu quero que você depois Vai embora da vila, mano A gente fez um convite pra vocês retirarem E o Radinx roubou tudo que você tinha Que cara pilantra, galera Vocês viram o que ele estava fazendo com a Emília? Que sujo, irmão Beleza Ele falou que esse mercador negro aqui Ele pode nos ajudar, né? Vamos ver aqui Ah, ele vende Um pack de diamante Um pack de diamante Eu vou roubar o diamante que esse cara aqui tem, mano Eu vou roubar o diamante que esse cara aqui tem, mano Não é possível, velho Ele tem que ter diamante, mano Esse cara aqui Não, beleza Deixa só ele, galera Deixa só ele E agora só comprovou Que a gente realmente tem que ficar forte o suficiente É por isso que eu vou falar de novo aqui com a Green Stacy Para voltarmos pra nossa base E tentar liberar o Alien X o mais rápido possível, velho Ainda bem que agora eu pelo menos estou com bastante tutrid, mano Mas que cara pilantra, galera Que cara pilantra, velho Vamos ver se eu consigo aqui liberar tudo Mas eu acho que é, galera Eu vou ter que ficar nessa de esquentar minério Senão não vai dar certo E o bom é que esquentando minério eu consigo até aqui bastante, né? Bem rápido Bastante XP, no caso Agora pra eu liberar o Alien X, galera Só tá faltando o total Requere Cosmic Switch Fabricator Uh, ainda bem que eu tenho feito Que no caso é isso Então só vai tá faltando aqui o XP 30 de XP 55 de total XP Creio eu que se eu ficar aqui fazendo isso, galera Eu vou tá conseguindo muito rápido, mano Porque é literalmente muito XP que esses minérios dão Ó, consegui aqui 25 Vamos liberar E agora enquanto vai esquentando mais isso daqui, galera Eu vou tentar soltar a Emília, né? Resgatar ela, mano Porque o Herbert é muito maldoso, galera Vamos pegar aqui o meu dinheiro, né? Ó, só fazendo eu gastar dinheiro Beleza, comprei isso daqui Sou de Stone Vamos descer lá embaixo E agora eu tenho ela aqui nas minhas mãos Cara, eu vou deixar ela pela vila Pra ela ficar mais segura, no caso Eu vou deixar ela até aqui perto, ó Que eu acho que desse jeito ela vai ficar segura Sem o Herbert tentar fazer alguma maldade Perfeito E eu vou voltar pra minha base, galera Eu quero ver se eu vou ter o XP certinho Mas eu acho que ainda não Acho que pra 30 vai ficar faltando pouco Perfeito, galera 30 de XP E libero o Alien X Agora é só pegar ele aqui com o meu pendrive Vamos colocar o Alien X no meu pendrive E vamos ver quanto é o custo dele, galera Ele se faz aqui nessa suíte Farb Kraton, né? De monstros cósmicos Até porque ele é um ser cósmico E eu quero ver o preço desse Alien X Nossa Dois blocos de Eternium, galera Dois blocos de Eterno Meu Deus do céu Só conheço uma pessoa que, infelizmente, mano Eu vou ter que falar com essa pessoa Porque só tem uma pessoa que eu conheço Que pode ter esses blocos de Eterno Ufa! Finalmente achei essa pessoa Opa! E aí, meu mano? O que você quer? Não, eu vim falar como cliente e vendedor agora O que você quer? Bloco de Eterno Dois, por quanto você vende? Mano, eu tô sem nada Vocês me expulsaram da vila Não, não Eu tô falando sério, mano Eu quero continuar comprando coisa de você Só o que você fez não foi certo, véi Eu estava protegendo ela Em caso de uma catástrofe nuclear Mano Vocês são ingratos Eu te pago 37 notas aqui, mano Por dois blocos, véi Bloco de quê? Eternium Eu sei que você tem, mano Eu já vi na sua base Eternium Shard, né? Deixa eu ver Eu tenho só os fragmentos, mano Hum, é o bloco de Eternium Que se faz com Eternium Shard Esse mesmo Eu sei que isso daí é minério Que se minera, tá ligado? É, então Só que eu tinha mais Só que nos meus baús lá, véi E será que ainda tá por lá? Se o Radinx não tiver roubado, tá Você quer me vender? Você tem quantos aí na sua mão? Mano, aqui eu tenho dois Lá no baú Devo ter uns oito Por aí, mano Oito? Nossa, eu precisava de uns dezoito, hein, Herbert? Uns dezoito? Você não tem mais? Nossa, pior que eu não... Eu pago quarenta, mano Gabs, verdade Toda essa informação valeu Tá aí, ó Tá, tamo junto Valeu Cadê os blocos? Cadê, cadê, cadê? Ah, é o fragmento Vai lá no meu baú Pega os outros oito que tiver lá Você viu, né? Mesmo você fazendo coisa errada Ainda comprei algo contigo, hein, mano? Tô chateado Mano, que tá chateado é eu Eu tô sendo injustiçado E só você não tá vendo Demorou, mano Demorou Fica aí Injustiçado Esse cara é pilantra, galera Tá, eu sei que na base dele tem Porque eu realmente já vi nos baús dele Beleza, a gente tem que ver Então qual dos baús vai ter Eu passei aqui de relance E será que aqui tem? Não, aqui não tem Bom, mas ele falou que o Gabs Low tem, mano Então eu vou lá na base do Gabs E eu vou pegar emprestado E depois eu pago pra ele Porque como o Gabs Ele também tá bem forte aqui no servidor Ah, ele tem Já tô até vendo Quero ver se tá nesse baú aqui Mas não tá Aqui também não É, esse baú nosso Tem muito diamante E aqui, ó Eternal Shard Agora eu tenho 24 E agora que eu tenho 24, galera Eu vou até voltar pra minha base Eu já sei onde minha base fica Sem eu precisar falar com a Green Stance É que ela fica um pouco longe E ela tá um pouco à vista também É um absurdo minha base Não tem uma Crafting Table, tá, galera? Vai ter a primeira Crafting Table aqui agora Mas vamos fazer aqui, ó Dois blocos E precisa de um pack e 12 de Tutridium Espero que eu tenha, galera Ah, eu tenho um pouquinho mais de um pack e 12 Tenho um pack e 20 Pego aqui um Switch Carry E se liga no Alien X sendo feito Beleza, galera Vamos guardar aqui essa armadura do Capitão de Marte, né? No Martial Hunter Ó, tá ficando bem legal aqui no esconderijo Mas vamos pegar o Alien X, galera Galera, se liga nessa armadura, mano Ela deve ser bem poderosa Até porque eu tô ali com os efeitos de Eternum Affiliate, alguma coisa assim Tá, mas vamos sair daqui Vamos voltar pra casa Aí, voltei E eu sei um lugar perfeito Onde eu posso estar testando a força do Alien X Bom, galera Eu sei que por aqui tinha um portal pra Twilight Achei, ó Que no caso é uma outra dimensão E nessa dimensão tem vários monstros Muitos poderosos E difícil de ser enfrentado E por sorte Eu já nasci do lado de um desses monstros Ó, o portal tá aqui E aqui na frente tem a cobra gigante A Naga Será que ela tá aqui, galera? Ô, minha armadura Oxe, não buga não a armadura Ah, eu tô vendo a vida dela Eu só não estou vendo ela Será que ela se escondeu? Tá, galera Eu não sei o que que tem aqui Mas eu acho que ela se escondeu Ah, agora eu tô vendo ela Será que ela tá indo pra toca? Alguma coisa assim? Ela tá me dando dano Bom, o bom que eu posso ver os poderes do Alien X Tipo isso daqui Ó, só a vida desse bicho indo com... Nossa, que roubado, mano Eu tenho o modo sombra Que eu fico desse jeito Eu também tenho esse daqui Que eu... Ah, um escudo Eu quero ver... E o tapa do Alien X é forte? Nossa Olha o tapa do Alien X, galera E também outro poder É que eu posso ficar gigante E crescer ainda mais E ainda mais Calma aí E ficar desse tamanzão aqui, galera Desse tamanzão, mano Eu acho que eu vou dar só um tapa na Naga Nossa Senhora É, galera O Alien X é muito forte, cara Pelo menos peguei aqui a recompensa Que, no caso, é a cabeça dela, né? Olha aqui, ó Vamos colocar aqui Mas, caraca O Alien X é muito forte mesmo E ele também tem um voo bem interessante, galera Então eu vou procurando outro monstro pra estar enfrentando Porque aqui nessa dimensão tem vários e vários monstros Poxa, o que é isso? Outro lugar de Naga? Cara, eu posso estar lutando contra outra Naga, mano Vamos lutar com ela como gigante? Só pra eu ver o dano Ó, fiquei gigante Vamos ver o dano do Alien X aqui, galera Que eu não tô acertando ela Aê Ah, eu não tô acertando porque eu devo estar voando Toma, acertei Ó, só o dano Ó o dano Mano, absurdo, galera Absurdo Absurdo o dano desse Alien X, velho Absurdo Tá, eu quero ver se eu consigo encontrar outro monstro Pra gente estar enfrentando, né? Porque aqui nessa dimensão é muitos monstros Tem essa chuva ácida aqui Mas não vai importar tanto E pelo que eu conheço dessa dimensão Achei outro monstro aqui Ficulite, galera Vou até entrar por baixo Porque aqui fica o lit Eu vou tentar achar aqui a entrada por baixo, galera Pra estar enfrentando o lit, mano Só que eu não tô achando a entrada aqui, não Eu acho que... É, eu vou ter que criar a minha própria entrada, galera A única coisa que eu não curti do Alien X É que eu acho que ele não tem visão noturna, né? E eu nem sei se minha textura de visão noturna Tá pegando também Vou até conferir Ó, era pra estar pegando a textura de visão noturna Mas não tá, não Ó, tirei e coloquei a textura Vamos ver se vai estar funcionando agora E meu Deus do céu Que perigo, mano Minha armadura só parou de pegar Mas eu acho que não Não tá funcionando ainda não Minha textura de night vision não, galera Até porque tá bem difícil de enxergar Eu vou bater tanto na mão quanto na espada Porque eu quero ver o dano do Alien X, ó Tô vendo aqui, ó A vida do lit Tá bem escuro, galera Sendo bem sincera, tá bem escuro Eu não tô conseguindo enxergar muita coisa, não Vou ver se eu faço algum... Ih, eu não tenho nem nada pra fazer tocha Eu vou tentar ir pro lugar mais iluminado aqui, galera Porque tá bem escuro aqui Eu não sei se isso daqui é coisa do Twilight Pra não tá pegando a textura Provavelmente deve ser Mas eu também posso encontrar no baú, galera Logo, poção de night vision, tá? Então eu vou olhar todos os baús Porque no Twilight sempre dá umas poções assim Bem úteis, como essas Ó, aqui tem um esqueleto Eu derroto... Ó, na espada eu não dou tanto dano não, ó Tô vendo que na espada aqui eu não dou muito dano não Tô dando um coração, mas vamos ver na mão É, na mão eu já dou muito mais dano, galera Que isso, velho Será que nessa espada aqui eu também dou mais dano? Vamos ver Toma Nossa, é um dano absurdo, galera É um dano absurdo É um dano muito absurdo É só na espada do Mine que eu não consigo dar dano Eu quero ver se eu acho um baú com night vision, galera Porque senão vai realmente complicar aqui Porque tem muitos monstros Mas eu não tô enxergando nada Eu vou tentar encontrar aqui um baú Eu posso simplesmente subir pro último andar e já enfrentar o Lich, né? Porque o Lich tá aqui, ó Toma, 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 toma Beleza? Ó, vou até parar de usar a espada Vamos aqui Eu tenho que acertar ele quando jogar Enderpeel, ó Tenho que acertar Enderpeel nele mesmo Beleza, sai, 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 sai Tá, joga Enderpeel nele mesmo Boa, explode Vou ter que jogar Enderpeel nele Vou ter que jogar Enderpeel nele É assim que se enfrenta o Lich, galera Vamos lá Ô, e se eu soltar isso aqui? Ah, isso aqui não vai dar muito dano É, eu tenho que primeiro destruir os negócios do Lich Vai Vem, 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 vem Beleza, tô jogando aqui nele Cara, o Lich é um dos mais difíceis de enfrentar, galera Porque eu tenho que primeiro destruir os escudos dele, né? E eu não sei Nem sempre o Machado não destrói aqui os escudos Só destrói eu acertando as próprias Enderpeel nele mesmo, ó Então vai, Lich Joga aí Beleza Destruí, ó Só tem dois escudos Eu quero ver o dano depois que ele perdeu o... Ó, o último escudo Quero ver o dano, galera Vai Perde o último escudo Tem que acertar bem no escudo, galera Perdeu Perdeu o escudo Vamos ver o dano Nossa, é muito dano Nossa, o Allen X é muito dano, galera Que bizarro, mano Olha, olha isso, véi E eu nem vou ficar gigante por conta do lugar apertado, mano Mas o Allen X, cara Calma Ó, toma Que da hora, moleque Mano, eu vou derrotar o Lich Mais outro mob da Twilight Derrotado Que isso Ó, ganha aqui a varinha de mágica dele, né? E eu também quero pegar a cabeça do Lich, galera Joga isso fora, joga isso fora, joga isso fora Aí, olha Agora eu tenho aqui essa varinha mágica Que eu posso chamar aqui alguns zumbis, mano Não era pros zumbis me atacar Mas já que eles tão atacando, né? Toma, o Allen X é muito roubado, galera Bom, acho que eu vou voltar pra minha casa, galera Acho que eu vou voltar aqui pra casa Até porque, mano Que Allen X épico, galera Tá, se eu não me engano O portal tá por aqui Não, tá do outro lado Na real, não tá nesse negócio de naga, não, galera Deve tá no outro que tá aqui na frente, ó Porque tem duas naga aqui na frente E achei o portal pra voltar pra minha casa Eu sei que vocês estavam com saudade Até porque teve comentários falando sobre isso Mas agora teremos o nosso cantinho dos inscritos O primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Adriel Que fez esse desenho do motoqueiro fantasma que ficou incrível Temos também o desenho do Miguel Que ele falou pra mim que ele tentou desenhar Meio que o Venom, o Symbionze Ou o Sybiote, não sei nem falar E também tem o desenho do Alex Que é o Crazy 1007 com superpoderes E teremos também o Pato Rei, Matheus Gonçalves e Rian Barbosa Leite Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos Mas a resposta é muito fácil Porque tem duas maneiras A primeira delas é sendo membro aqui do canal Além de receber vários outros benefícios Como grupo exclusivo Acesso antecipado de adnons, modpacks Que nem esse daqui que eu tô jogando E muito mais E ter uma plaquinha exclusiva Só sua em todos os cantinhos dos inscritos Então o modo membro é o primeiro link aqui na descrição E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho para mim Pode ser desenho feito à mão Pixel art No celular Photoshop Tudo O importante é ter um desenho Salmos 19,8 Os preceitos do Senhor são justos E dão alegria ao coração Os mandamentos do Senhor são límpidos E trazem luz aos olhos A palavrinha de hoje foi muito boa, hein? Mas bom, rapaziada Esse daqui é a força do Alex Eu achei o Alex bem poderoso Bem forte mesmo Porque, mano, olha isso Ele consegue derrotar qualquer um muito forte Ele pode ficar gigante Mano, eu duvido que eu vou dar só um tapa Só nessa bruxa Na real, eu não duvido de eu dar só um tapa nela Não, não é só um tapa Mas tipo Olha aí, deve ser uma bruxa mais forte, hein, galera Essa daqui eu acho que é uma bruxa mais forte Pra tá atacando assim o Alex Mas o Alex é tão forte Que eu consegui derrotar duas Naga E também um Lich Sem dificuldade algumas Bom, e esse é os poderes do Alex No nosso mundo de heróis Dar o Alex